Jogão, Batista? Jogão, jogão. Acho que é um grande jogo. Primeiro tempo a equipe teve bem, mas não conseguiu o gol. Mas no segundo tempo voltou agressiva. Fez três gols, poderia ter feito mais. Uma tarde de parabéns. Agora é descansar e a gente tem a convicção e a tranquilidade de que nós não ganhamos nada ainda. Ainda tem mais um jogo. Nós temos que respeitar o 4 de julho e ir para lá para tentar aí sim conquistar o título do turno e consequentemente para a disputa do campeonato. Aquele desabafo com a torcida serviu para a torcida apoiar o time? Eu acho que nem era necessário aquilo, mas pode até ser que tenha servido. A torcida passou realmente a apoiar o nosso time e o time cresceu. Uma equipe que saiu de momentos ruins, começou a crescer novamente. E eu tenho certeza que nós vamos aí, se Deus quiser, conquistar esse turno e aí sim a gente passar a pensar na final do campeonato. Mas repito, nós não ganhamos nada. Nós temos que manter os pés no chão, ter tranquilidade, descansar e trabalhar para o jogo de final de semana lá em Piripiri, porque aí sim é uma decisão de verdade. Lá a pressão é contra e a torcida lá é toda deles. Qual foi a palavra, o carro-chefe, vamos dizer assim, nesse segundo tempo para o time voltar acelerado, vamos dizer assim? A atitude de quem quer ser campeão. Eu acho que a palavra foi essa, ter atitude. O Parnaíba não teve mal no primeiro tempo, mas faltou atitude, faltou agredir mais. E isso faltava para a equipe e graças a Deus a gente conseguiu um grande resultado no segundo tempo. Agora vem o reconhecimento da torcida agora, né? Agradeço, eu sou Parnaíba mesmo de coração, agradeço pra caramba. E tenho certeza que a gente tem que descansar e aí conquistar esse turno que é o mais importante.